Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana E nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Consultoria Avon do ciclo 2 de 2024 Vamos ficar por dentro aí de tudo, de toda a revista Eu venho trazendo aí a revista Minha Avon Consultoria Em breve vou estar postando também Minha Consultoria Natura, tá? Aqui, Color Trend Turbina e seu pedido com 3 vezes mais pontos Olha só, acelera aí o seu crescimento com novidades e makes queridinhas Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes Ler todas as informações, é só pausar o vídeo Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal Já aproveita e se inscreve pra ficar sempre por dentro de tudo E se você já é inscrito, capricha no super like É só clicar no gostei, não paga nada, é rapidinho E me motiva a fazer novos vídeos Olha só, Color Trend e os esmaltes levando 20 unidades Você combina do seu jeito aí entre as cores, tá? Que você preferir Quem diamante paga 3 reais e 23 centavos cada Faça a festa aí com as makes turbinadas de Color Trend Aqui temos os delineadores Olha só Qualquer coisa é só dar um pause e um zoom, tá? Pra tá verificando direitinho todos os códigos Olha só, o delineador líquido levando 3 unidades Você combina do seu jeito Quem é ouro paga 11 reais e 15 centavos cada Tem em mãos essa dupla que realça aí o olhar Olha só As máscaras de cílio Tem a prova d'água ou o volume max Você levando 3 unidades Combinando do seu jeito Quem é prata paga 17 reais e 26 centavos em cada E tem aí 42% de lucro Já que base mais batom Você monta o seu kit e trata make Olha só Aqui ao lado tem todos os tons da base E no outro lado, né? Tem aí as cores do batom Que você pode montar aí o seu kit, tá? Com uma base mais um hidramático e batom Cada kit, quem é bronze, paga 55 reais e 83 centavos em cada E tem 35% aí de lucratividade A Avon também tem bativinhas exclusivas Olha só Aqui tem informações, né? As vantagens Que você encontra aí no aplicativo e site consultoria Aqui tem em mão o que vende bem no verão Olha só Protetor solar Avon Care Fator 30 Você escolhe se quer corporal ou facial Combina do seu jeito Leva 3 unidades E quem é semente Paga 19 reais e 30 centavos em cada Já aqui Temos creme depilatório para o rosto Levando aí 2 unidades Quem é diamante Paga 11 reais e 51 centavos em cada Aqui temos aí Footworks Olha só Só tem hidratação profunda e hidratação noturna Levando 3 unidades Combinando do seu jeito Quem é ouro Paga 6 reais e 58 centavos em cada E tem 63% de lucratividade Já aqui, olha só Você monta o seu kit Com a Avon Care O hidratante corporal Mais uma luva de silicone Você monta do seu jeito Com as fragrâncias que você preferir E cada kit E cada kit sai para quem é prata 12 reais e 35 centavos em cada Tem 4 opções aí da loção corporal E 2 opções aí de luvas de silicone Que você pode combinar do seu jeito E montar o seu kit Do jeito como você preferir Aqui temos aqua vibe Olha só De 300 ml Tem 5 opções Olha só 5 fragrâncias que você pode combinar do seu jeito Levando 2 unidades Quem é diamante Paga 17 reais e 26 centavos em cada Aqui, olha só O novo musk splash Com 2 vezes mais pontos Nova embalagem Você pode combinar do seu jeito Olha só Entre as fragrâncias Que estão na tela Levando 10 unidades Você quer prata Paga 13 reais e 92 centavos em cada E nesse ciclo Somente nesse ciclo Está 8 pontos cada Ou seja Uma ótima oportunidade Para crescer No plano de crescimento Aqui temos Petit Atitude Olha só 4 fragrâncias Que você pode combinar do seu jeito Levando 3 Quem é semente Paga 34 reais e 27 centavos em cada Já aqui Temos aí surreal 5 fragrâncias Que você pode combinar do seu jeito Quem é diamante Paga 34 reais e 49 centavos em cada E tem 46% de lucratividade Aqui temos sabonete de limpeza Cláskin Olha só Quem é ouro Paga 8 reais e 5 centavos em cada Levando 4 unidades E você combina do seu jeito Já aqui temos o creme facial 3 opções Que você pode estar adquirindo Tem aí o pré-lançamento vitaminado Levando 4 unidades Olha só Quem é bronze Paga 12 reais e 99 centavos em cada Aqui protetor solar Fator 70 Renil Levando 2 unidades Quem é diamante Paga 24 reais e 69 centavos em cada Já aqui Olha só A cada 2 unidades Do protetor ou hidratante Recebam uma amostra De renil ácido hialurônico Olha só E aqui temos aí O hidratante antioxidante Com vitamina C Levando 2 unidades Quem é prata Paga 28 reais e 30 centavos em cada Temos aqui Compre duplas de renil E leve amostras para o seu negócio A cada 2 unidades Recebe 1 amostra de renil ácido hialurônico Você levando 4 unidades Que você pode combinar do seu jeito Entre noite e dia Quem é ouro Paga 39 reais e 63 centavos em cada É o Renil Ultimate Já aqui Temos O serum De tratamento finalizador Tem 4 opções 4 tratamentos Quem é bronze Paga 14 reais e 29 centavos em cada Levando 2 unidades Já aqui Temos o kit Advance Olha só Com shampoo E condicionador Você escolhe entre Hidratação profunda Ou Ultraliso Quem é prata Paga 20 reais e 51 centavos em cada Kit Vai aí o shampoo E condicionador Já aqui Temos os desodorante Rolon E estoque do item Mais vendido Faça aí o seu estoque Olha só Você combina do seu jeito Leva 21 unidades E quem é bronze E quem é bronze Paga 3 reais e 80 centavos em cada Volta às aulas Horas de atrair Olha só Clientes com a magia da Disney Tem aí Mickey e Minnie Dois códigos diferentes No kit Você paga aí 49 reais e 99 centavos Em cada kit Tá É o lançamento É uma lancheira Com garrafa E uma marmita com trava Já aqui As colônias Olha só Levando 6 unidades Você combina do seu jeito Aí os personagens Que você preferir Você paga 9 reais e 74 centavos cada E vale aí para todos os níveis Tá São 6 opções aí De fragrâncias Que você pode combinar Já aqui Temos as garrafas De 350 ml Que tá aí Olha só Levando 3 unidades Você paga 10 reais e 99 centavos Em cada Já aqui Olha só Temos aí Esse jogo Com duas travessas De vidro Com tampa Você paga 103 reais e 99 centavos Em cada Jogo Tá Materiais de apoio Olha só Aumenta aí Suas vendas Com as revistas Tem aqui Ao lado As sacolas Que você também pode Adquirir para o seu negócio E tem aí As revistas Que você já pode Adquirir Do ciclo 3 E do ciclo 4 Tá O ciclo 4 Aí tá zerado Então Não vai ter A opção Por enquanto De adquirir Temos aqui Demonstre perfumes E conquiste novos clientes Olha só As mostras Tem bloco De fitas olfativas Qualquer coisa É só pausar o vídeo Pra tá Dando um zoom Aí Ver todas as informações Tá E aqui A amostra De base Power Stay Olha só A base líquida E aqui A base Serum Tem também Aqui amostras Renew Reversalist E Ultimate E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Deixar seu like E comentário Beijão E até a próxima Tchau Tchau Tchau